E a gente inicia esta edição com a continuação do assunto que envolve eliminar quem interditou o funcionamento do aterro sanitário instalado em Rosário do Catete. Olha, hoje é o segundo dia sem operação no local, que recebe mais de duas mil toneladas de lixo por dia. Os resíduos sólidos são provenientes de mais de 30 municípios sergipanos, incluindo aqui a capital. A informação é clara e interditado. Nas grades da empresa em Rosário do Catete, várias placas da DEMA também estão expostas. Da Horizon, empresa que recebe o lixo de 34 cidades, incluindo Aracaju, foi notificada da decisão da justiça na última segunda-feira com a suspensão da liminar que garantia o funcionamento do aterro sanitário. Desde então, tudo por aqui está parado. Quase nenhuma movimentação de caminhões. Na empresa de Sergipe, ninguém tem autorização para falar. Mas a equipe de reportagem da TV Atalaia conseguiu autorização para entrar no local de tratamento de grande parte do lixo de Sergipe. Essa aqui é a frente operacional do aterro, para onde vêm os caminhões em dias normais para fazer o descarte do lixo antes de passar pelo tratamento. Nada fica exposto. O lixo mesmo fica embaixo de onde a gente está. São muitas toneladas do resíduo sólido. Por dia, mais de 2 mil toneladas de lixo são descartadas no aterro. Só de Aracaju são 650 toneladas. O lixo passa por processos. Ele é dividido entre gases que são queimados para diminuir a poluição ao meio ambiente e chorume. Uma substância que precisa ser tratada de forma cautelosa para que se transforme em água reutilizável. Um processo que é feito 24 horas por dia. Mas agora, a demanda diminuiu por conta da decisão da Justiça. Em nota, a empresa responsável pela triagem do lixo disse que tenta a renovação da licença ambiental desde 2020. Segundo a Horizon, a Adema se negou a qualquer diálogo e não teria dado acesso ao processo que estabelece parâmetros para a habilitação da licença. A administração ambiental de Sergipe, a Adema, rebateu as respostas da Horizon. Este documento teria sido apresentado à empresa com detalhes da fiscalização e irregularidades encontradas. Este ofício aqui, datado, recebido em 11 de setembro de 2022, às 10 horas e 10 minutos, a Adema oficializando, então, o empreendimento de que tinha sua licença de operação indeferida por encontrar irregularidades. E a existência desse parecer técnico atestando isso e assinado pelos fiscais. Então, no início de julho, houve essa notificação oficial. E eu acredito que foi uma semana depois, ou duas semanas, dia 21 ou 22 de julho, ou seja, do mesmo mês, representantes da empresa e fiscais da Adema estiveram reunidos aqui no auditório da Adema, para tratar sobre esse assunto, sobre o parecer, sobre esse laudo, sobre a interdição, sobre a suspensão da licença de operação. Das três irregularidades encontradas, uma é considerada mais grave. É que, segundo a Adema, no Chorume, que deveria se transformar em água reutilizável, foram encontrados resquícios de resíduos sólidos, o que gera contaminação aos lençóis freáticos. Foram seis fiscais que atestam esse relatório, competentes, tem biólogos, tem mestre em meio ambiente, mestre em resíduos sólidos. A Adema trabalha com um quadro de profissionais experientes e com a expertise que geraram esse laudo. E nessa fiscalização foi identificado isso, mistura de resíduos onde não havia licenciamento para tal e a contaminação, e por exemplo, a contaminação do lençol freático, que é algo que a gente considera como bem grave. E por conta da interdição do aterro sanitário, a capital sergipana amanheceu com lixo acumulado nas ruas e avenidas. O cenário já é analisado pela Procuradoria-Geral do município, que pretende reverter a situação na Justiça. Em toda a cidade o cenário se repete. Com o fechamento do aterro sanitário, a coleta foi suspensa, e o reflexo disso é lixo acumulado por todos os lados. Em calçadas, ruas, praças e avenidas. E a população acaba sendo penalizada. Muito difícil, muito complicado, porque dois dias já está assim, se for uma semana ou mais vai ser... Ninguém vê mais cidade, só lixo. Que tomas providências, que resolva, que a população não pode ser prejudicada por causa de uma falta de uma certa deles. Há uma necessidade urgente de se tirar isso aí, porque vem, né, a prolifera muita doença e isso é complicado. A DEMA fez o papel dela, não estamos aqui pra julgar a DEMA, mas infelizmente quem sofre somos nós, né. Eu espero que a prefeitura tome o mais rápido possível as providências, senão vai virar uma montanha de lixo. Segundo a prefeitura, cerca de 650 toneladas de resíduos da limpeza urbana são recolhidos diariamente em Aracaju. E com a interdição do aterro, todo esse lixo está sem destino. O município espera reverter a situação na justiça e pede um prazo de 90 dias para resolver o impasse. Aracaju precisa de duas providências. Primeiro, precisa de tempo, porque a logística de coleta, transporte e disposição de resíduos ela está estruturada há quase 10 anos em um aterro que até ontem, esse aterro funcionava com base em uma licença ambiental que se prorrogou, até onde sabemos, por inércia da DEMA. Então, a situação era de empreendimento licenciado. Hoje, nós nos colocamos na situação de um empreendimento abruptamente interditado. Então, não há absolutamente como substituir uma logística de coleta, transporte, transbordo e disposição final assim, de uma hora para a outra. Nós procuramos o Poder Judiciário ontem e solicitamos primeiramente em 90 dias. E, em segundo lugar, o município de Aracaju precisa de conhecimento, entender exatamente o que está acontecendo. Para o procurador, interditar o aterro não foi a melhor decisão. Ele diz também que os impactos afetam toda a sociedade. Essa decisão administrativa da DEMA foi irresponsável do ponto de vista da gestão dos resíduos sólidos e da proteção do meio ambiente em si. Temos que ter a noção de que o aterro sanitário licenciado, ainda que haja problemas ambientais que nós desconhecemos quais são, ele ainda assim é um lugar mais adequado à disposição dos resíduos sólidos do que a própria cidade. Os terrenos baldios, as residências, uma decisão como essa precisaria, no mínimo, a ouvida dos interessados. E a cidade de Aracaju entende que faltou da DEMA uma cautela em relação, no mínimo, uma cautela em relação a esse tema. E no programa Balanço Geral, Sergipe, o advogado Gabriel Turiano, que faz a defesa da empresa que administra o aterro sanitário, rebateu as irregularidades apontadas pela DEMA. A defesa alega que a decisão não foi correta e destacou que vai recorrer e prestar os devidos esclarecimentos na justiça. O primeiro vício, Sérgio, foi de que as empresas que transportam resíduos em favor dos municípios, ou seja, não é a Horizon, não tinham licença. E não tinham licença por quê? Porque é a DEMA que dá essa licença. E a DEMA não dava essa licença. Então, ou seja, ela criou o primeiro fundamento de regularidade para interditar o nosso empreendimento. Segundo, de que resíduos de classe 2A e 2B estavam sendo misturados e colocados na célula. Para o telespectador entender, os resíduos são classificados em dois grupos, de acordo com sua origem e o grau poluente. O 2A é o que a gente faz na nossa casa, restos de alimento, restos de feira, eles se decompõem e podem contaminar. O 2B é o inerte, é construção civil, é solo, ou seja, resíduos que não causam contaminação. Quando na rua há mistura desses resíduos, e aí, portanto, o que não era poluente passa a ser poluente pela contaminação do poluente, você tem que mandar, obviamente, para o local, para a célula mais protegida, que é 2A, que foi exatamente o que nós fizemos. A nós não interessa mandar um resíduo não poluente para uma célula que é de resíduo poluente, porque ela é mais cara, ocuparia espaço e nós não seríamos remunerados por isso. Então, não tem sequer lógica jurídica nem técnica para poder nós estarmos cometendo irregularidade dessa. E não fizemos. E a terceira que se alega como mais impactante é de que supostamente teria havido contaminação no lençol freático. Isso não procede, tá? No mesmo dia, e aí nós estamos falando de setembro de 2021, em que a Ademba esteve no aterro e retirou a água para submeter a laboratório, nós, para o procedimento padrão técnico, uma norma técnica determina, também retiramos para fazer contraprova. Nós levamos e submetemos esse líquido a um laboratório creditado e fiscalizado pelo Inmetro e a Ademba fez em seu próprio laboratório. O da Ademba deu desconformidade. O nosso deu conformidade com os parâmetros técnicos. O que está acontecendo não é correto, na nossa opinião. Nem com a população de Segipto, nem com a companhia, nem com a empresa, nem com o Ministério Público, nem com o Judiciário. Vamos ao Judiciário mostrar a verdade mais uma vez. É preciso dar luz a isso. E essa solução precisa acontecer. E nesta terça-feira, o aterro sanitário da empresa Temor Clave, localizado em Itapuranga da Ajuda, já começou a receber resíduos sólidos de 26 municípios do consórcio do Baixo São Francisco, além das cidades de Maruim, Laranjeiras, Itapuranga da Ajuda e Itabaiana. E na Casa Legislativa, os vereadores debateram a suspensão dos serviços da coleta de lixo aqui na capital. Na sessão, a oposição alertou ainda sobre a nova licitação. Na Câmara de Vereadores de Aracaju, amanhã foi de debates em torno do assunto e de preocupação com as consequências que isso pode trazer para a população e para o meio ambiente. Nós fomos pegos de surpresa com essa decisão judicial que vem a interditar o aterro lá em Rosário do Catete, mas nós entramos em contato com a Prefeitura, que já está junto com a DEMA resolvendo todo esse trâmite jurídico e também vendo outras soluções. O que não dá é que o lixo venha a se acumular na cidade e isso venha a impactar diretamente na vida das pessoas. Então, nós aqui, enquanto representantes do povo, estamos cobrando e fiscalizando essa situação. A repercussão trouxe à tona a situação que a capital enfrenta. A licitação da coleta de lixo em Aracaju venceu em fevereiro desse ano, mas a legislação permite que a Prefeitura possa prorrogar o prazo por mais um ano de maneira excepcional. Eu acredito que a Prefeitura já está trabalhando em cima disso. A Prefeitura não vai deixar finalizar para que se possa lançar esse processo. Não, a Prefeitura está trabalhando através da Insurbe para que possamos finalizar e a coleta de lixo possa continuar, graças a Deus, funcionando muito bem no município de Aracaju. A oposição já acende o alerta para a fiscalização de uma nova licitação para a coleta de lixo na capital. Vai ter aquela questão de quanto vale esse lixo aqui de Aracaju para ser recolhido e quanto vale esse lixo para ser entregue no aterro sanitário. E onde vai ser entregue? Quais empresas vão participar? Então, é uma discussão que está começando aí, muito séria e muito importante que deve ser feita.